Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, Jesus começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossas santas chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz. E vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres, que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais, que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais, que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia do terceiro mistério do terço das santas chagas desta sexta-feira somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus quando chegaram ao lugar chamado Gólgota crucificaram Jesus e os criminosos uma direita outro à esquerda e Jesus dizia pai perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio neste terceiro mistério qual a sua intenção qual o seu calvário hoje ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 inclua suas intenções aqui em outros momentos nós rezaremos por você mas de modo particular rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo senhor é uma doença libertar libertar o vício do alcoolismo no seio da família nesta intenção no calvário com Jesus rezemos o terceiro mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas santas chagas no quarto mistério do terço das santas chagas desta sexta-feira contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe junto a cruz de Jesus estavam de pé sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cléofas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe e dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil vamos neste quarto mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira rezar pelos idosos rezemos na intenção que sejam respeitados amados que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família rezemos pelos idosos criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres nossos irmãos rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as nossas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas chegamos ao quinto mistério chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entrega o meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas não importa que tipo de droga liberte o senhor liberte o senhor é nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa rezemos nesta intenção eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as nossas almas meu jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas santas chagas e juntos você que está em casa rezando acompanhando pelo rádio pela tv pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41 3221 6060, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra. Ser um missionário evangelizador, você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. E agora está reservado o momento, aqui, Dessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, Na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos, lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa. E se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Bom, faz três anos que eu vim aqui para Curitiba, né? Eu estava desempregado, não conseguia emprego de jeito nenhum. E eu vinha sempre aqui na igreja, né? E pedi para a Santas Chagas que me arrumasse um emprego. E também, para que saísse minha aposentadoria. Como eu não tinha condições de pagar todo mês a contribuição, né? Aí a moça lá de cima falou, não, o senhor só vai pagar o mês que vem. O senhor pode fazer, o senhor vai conseguir um emprego. E com três dias depois, eu já estava trabalhando na Uber. A Uber me chamou para trabalhar. Passou mais ou menos um ano, né? Eu tinha entrado na aposentadoria, né? E não deu certo, deu problema lá. E eu tive que repor de novo a aposentadoria, fazer tudo de novo. Foi quando eu pedi para a Nossa Senhora da Santas Chagas, né? Que abrisse meus caminhos, né? E agora eu estava na igreja, né? Rezando o terço, eram duas horas da tarde no meio da semana. Quando minha filha me ligou, falou, pai, tenho uma notícia para o senhor. Falei, fala o que é? Ela não quis me falar. Pai, eu parei até de rezar o terço, porque não tem como você receber uma notícia. Você não sabe uma notícia boa, se é uma notícia ruim, né? Aí eu fui direto para casa, na minha filha. Foi quando cheguei lá, a minha neta veio me entregar dentro do envelope um papel. Eu abri, estava escrito INSS. Eu falei, o que é isso, filha? Falei, pai, a sua aposentadoria saiu daqui, ó. Então, essas duas notícias, eu recebi na igreja a moça que pediu para mim fazer. Eu entrei de sócio, três dias depois eu recebi o emprego. E agora foi aqui, eu estava na igreja quando eu recebi a notícia que minha aposentadoria tinha saído. Eu agradeço a Santas Chagas, graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Olá, eu sou a Irmã Zélia da Copiosa Redenção. Eu estou aqui hoje para fazer um convite super especial para você. Olha, a campanha é de Jesus da Santas Chagas. Cada atração, cada missa, cada programa transmitido aqui na tela da TV Evangelizar quer te fazer estar mais perto de Deus e fortalecer sua fé. Então participe com a gente da campanha de Jesus da Santas Chagas 2022. Faça uma doação extra de qualquer valor. É a sua contribuição que vai nos ajudar a levar ainda mais fé para milhares de lares brasileiros. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos. Que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.